Olá, ouvintes e agora nessa nova roupagem, telespectadores, mais uma vez estamos aqui para gravar o nosso podcast Incluir, que dá acesso à diversidade. O tema escolhido para hoje é devido à aproximação ao dia 12 de abril. O tema Vivências do AEE, ele vem a partir de relatos hoje da nossa convidada, professora Adriana Nazari, professora de atendimento educacional especializado. Antes de qualquer coisa, permitam que eu faça a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, menos retinta, tenho os cabelos crespos, estou usando no momento óculos de grau, com detalhes de onça, lábios carnudos, estou usando uma blusa rosa, uma jaqueta preta, relógio prateado, unhas pintadas vermelho, calça preta e sapato nude. Hoje, o dia 12 de abril, ele é lembrado mundialmente porque é o dia da conscientização do autismo. E esse dia foi criado em 2007 pela ONU. Ele busca que façamos ações voltadas para as pessoas com autismo. E essas ações, elas têm que ter características para diminuir o preconceito, a discriminação que ainda existem pela falta de conhecimento. Professora, um prazer tê-la aqui com a gente, para participar, o podcast Incluir. Ele já vem, está na sua terceira temporada e agora podemos ter a possibilidade de estar ao vivo, pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo canal da Unifap, que é a nossa parceira. E eu gostaria de saber quem é a professora Adriana Nazari. Olá a todos, ouvintes, telespectadores. Eu sou a Adriana Nazari. Tenho os cabelos cacheados e com luzes. Estou trajando um vestidinho rosa, estou usando uma sandalinha nude com pedrinhas, estou usando uma pulseira, dois anéis, cordãozinho fino e um óculos de cor vinho. E sou professora do Estado há quase 10 anos, trabalho no atendimento educacional especializado, Já passei por algumas escolas e hoje, atualmente, estou lotada na Escola Santa Inês. Professora, diante do nosso tema, vivências do A.E., eu gostaria que você relatasse algumas experiências da sua vida, como a professora de aluno com deficiência, e especificamente de alguns alunos autistas. como é esse processo, quais são as atividades que você utiliza, como é esse acompanhamento com os pais, e a escola, a questão do ensino regular associado à educação especial. Como funciona na sua escola e na sua vivência essa experiência? Olha, eu tive alguns alunos que variavam o grau. Então, uns eram mais severos, outros eram mais moderados e outros eram mais leves, no decorrer da minha trajetória. Aí eu posso aqui relatar o meu primeiro aluno, que foi o meu desafio, porque eu tinha teoria, tinha estudado, mas não tinha a prática. Esse aluno, ele não me aceitou no início, e na nossa sala de A.E., ele correu para o banheiro que tinha e ficou deitadinho lá. E só saiu de lá quando a mãe chegou. Ou seja, foi todo um processo de conquista. Eu fui conversar com a mãe, quais eram as dificuldades dele, do que ele gostava. Fui ler os relatórios, conversei com os professores de turma, para montar as minhas estratégias. Aí, para ele começar a me aceitar, ele começou a cheirar a minha mão e meus braços, associando o meu perfume à minha pessoa. Tanto que eu não pude trocar de perfume pelo período que eu fazia o atendimento com ele. E aí, eu comecei com as atividades que ele tinha, um enfoque, comecei conquistando. E, quando ele queria entrar em crise, eu desenvolvi uma estratégia, eu comprei uma escova de cabelo, escovava os cabelos dele, passava nas costas e ele ia ficando mais calmo. Bom, tive alunos, autista moderado, na verdade leve, por exemplo, um aluno que ele tinha uma facilidade muito grande para desenho. Ele tinha dificuldade de entender ironias, metáforas, mas ele precisava também de adaptações curriculares, mas ele tinha um dom muito bom, que ele não precisou fazer cursos nenhum e aprendeu sozinho. Ele desenhava, pintava e, com o tempo, ele percebeu que ele poderia começar a ganhar o dinheirinho com aquilo. Ele começou a vender a obra dele. Hoje, ele coloca no Facebook e vende. E tem uma certa visibilidade. E hoje, ele entrou na Unipap, no curso de Arte. Olha ali. Eu percebo, professora, que a senhora acompanha, dá esse direcionamento, não só, mas vai além dos muros da escola, com seus alunos. Conte um pouco, essas habilidades você percebeu logo que ele foi seu aluno e depois se pendurou até agora na entrada na universidade. E que bom que as universidades estão abertas e estão se envolvendo nessa questão da inclusão também. Sim, eu procuro acompanhar. Não é porque o aluno deixou de ser atendido por mim que passou. Eu procuro acompanhar. Eu tenho contato com alguns pais. Procuro saber como aquela criança está indo, se está se desenvolvendo. E, assim, geralmente eles vão muito bem. E isso vai me dando uma satisfação muito grande, porque é isso que o professor quer. É por isso que a gente luta, que a gente briga, para ver o nosso aluno realmente incluso. Não só naquele ambiente escolar, como na sociedade. Perfeito. E o que você considera, durante esses dez anos de atuação, importante como essencial para você perceber que aquele aluno vai ter, de fato, atendimento de qualidade, de excelência? O que você considera importante para que isso aconteça? Olha, o primeiro passo que eu vejo e eu procuro fazer é ver aquele aluno como um ser único. Ele é único, apesar de se tratando, como a gente está tratando do tema de autismo, perdura aquelas características do autismo, mas cada um deles tem o seu jeitinho, a sua particularidade, a sua personalidade. E é nisso que a gente tem que tentar enfocar. Ver quais são as dificuldades que aquele aluno tem para poder trazer um material, uma estratégia pedagógica adequada. Procurar ter o contato com os professores da turma daquele aluno. Oferecer ajuda, se precisar entrar com uma situação de adaptações curriculares, prestar esse auxílio àquele professor. E você procurar sempre estudar. Estar antenado com as legislações que saem e procurar sempre ver aquele aluno com potencial muito grande. Sim. Diante disso, eu vou pedir para você deixar um recado no final para todas as mães, pais, professores. Mas eu gostaria de saber, na sua escola, vai ter algum evento, alguma atividade diferenciada desses dias que a gente comemora o Dia Mundial? Comemora e participa e traz ações para a conscientização do espectro autista, da pessoa com o espectro autista. Vai ter alguma programação especial? Se tiver, poderia falar para a gente aqui, para divulgar já. Sim. Na nossa escola, nós somos quatro professores. Eu, professora Helen, professor Santos, professora Nádia. A gente está se articulando, juntamente com a coordenação, para poder fazer uma semana de intervenções, de mini-palestras, falar da importância do aluno autista dentro da sala de aula, para que ele seja bem aceito. É uma forma de ir rompendo essas barreiras, esse preconceito que, porventura, possa existir. E o meu recadinho para as mães, para a família como um todo, seria se seu filho foi sinalizado com alguma especificidade, seja autismo, seja sinalizado como DI ou qualquer outra, corra atrás de um diagnóstico com um especialista para que esse aluno tenha um laudo, que esse laudo vai nortear tanto o trabalho dos professores da turma, quanto o trabalho dos professores do AEE. E vai começar a fluir melhor com um trabalho adequado. E também não é só a questão da parte pedagógica, nós temos a questão da parte que ele pode adquirir um BPC. Então é importante, porque é uma ajuda financeira, que o pai vai poder comprar um remédio adequado para aquele aluno, vai poder investir na alimentação, levar em alguma consulta. O BPC é o benefício de prestação continuada e é um direito que já foi garantido por lei e que, se tiver esse laudo, tem maior possibilidade para engajar pelos meios jurídicos. Professora, eu gostaria muito de lhe agradecer e parabenizar, porque a gente percebe que é alguém que está bem à frente nas questões de educação especial, alguém que atua, de fato, que está no chão da sala de aula e está conhecendo o seu aluno aquém do âmbito da sala de aula. Conhece a família, tem uma boa relação. E eu gostaria muito de agradecer e lhe convidar para estar sempre participando do podcast Incluir, que ele está levando a essa questão da acessibilidade aos ouvintes, aos telespectadores e evidenciando. Gostaria aqui de quebrar o script e também convidar, que eu trabalho, como já falei no podcast passado, trabalho no Centro Armando Donato. Também estamos tendo ações sobre o autismo e no dia 3 vai ter o Acender das Luzes e também estou convidando para quem quiser participar, conhecer, se informar, estar convidado no Centro Armando Donato. Obrigada. Eu aqui queria também agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho da minha experiência e agradecer a oportunidade de estar aqui neste momento compartilhando com vocês. Obrigada. Obrigada.